Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao sistema Apuração, falando sobre configurações de provas MTB, Mountain Bike, no sistema. Eu tenho aqui o regulamento da prova, onde nós vamos fazer as configurações baseado nela. Eu procurei colocar o maior número de premiações, para a gente poder ver como vai fazer essas configurações em cada modalidade. Então eu tenho aqui a minha modalidade PRO, Esporte, Light e Turismo. Dentro da PRO, eu tenho a premiação de categoria masculina e tenho as minhas faixas etárias. Vamos deixar claro aqui que para o sistema, premiação por idade vai se chamar faixa etária. Alguns falam que, denominam categoria como premiação de faixa etária, mas categoria aqui para o sistema tem um outro conceito. Então vamos deixar faixa etária, premiação por idade para ficar claro. Dentro de Esporte, eu tenho a premiação de dupla mista, dupla masculina. Aqui tem uma regra para elas de premiação. O tempo de cada dupla será o tempo do segundo participante a cruzar a linha de chegada. Isso quer dizer que quando o primeiro atleta chegar em 5 minutos depois de chegar ao seu parceiro, da equipe, será considerado o tempo do segundo e não do primeiro. Temos as premiações de PNE dentro do Esporte, temos as nossas faixas etárias. Aí nós temos a modalidade Light, onde eu tenho o iniciante feminino, que não vai ter faixa, vai ser a única. E tenho as faixas do masculino e Turismo, que vai ter a premiação geral, de primeiro, segundo e terceiro colocado, vamos supor. Vamos entrar no nosso sistema e já criar a prova. Eu vou denominar o nome de prova-teste MTB com a data do dia 11 de 2020. Confirmo. Ele já põe a minha prova aqui e nós vamos entrar nela. Vamos confirmar. Ele já vai preparar essa prova para a gente poder configurar. E uma vez dentro dela, a gente tem que observar sempre esses status aqui, que diz que não está configurado. A primeira coisa que nós vamos fazer é configurar o... É fazer a importação do cadastro de atletas. Então, aqui, tanto é que ele pede esses dados. Então, ele está dizendo que não tem nenhum cadastro de atleta ainda no sistema. Para eu poder fazer o meu cadastro de atletas ou realizar as suas configurações, eu venho aqui. Cadastro de atletas, quando eu clico aqui, na verdade, eu vou editar ou incluir na mão. Só que no nosso caso, nós vamos realizar a importação do arquivo. Então, nós vamos pular essa etapa. Nós vamos vir para onde? Para modalidade. Antes de cadastrar a modalidade, deixa eu mostrar para vocês como está o nosso arquivo. Então, esse é o arquivo que nós pegamos do site que o organizador passou ou do seu próprio site. Normalmente, quando pegamos esse arquivo, ele vai vir com essa descrição aqui. Então, vai vir Pro mais Elite, dizendo que esse atleta é da modalidade Pro. E aqui, nós vamos dizer que categoria Elite. Pro Sênior, então ele participa de uma faixa etária. Faixa etária Sênior. Pro Sub-25. Então, ele é da Pro, da faixa etária Sub-25. E por aí vai. Nós temos aqui Turismo, modalidade Turismo. A modalidade Esporte, da categoria PNE. E nós temos as Duplas. Então, a Dupla pertence à modalidade Esporte. E nós vamos criar uma categoria para ela. Uma coisa referente à dupla, que é importante frisar. A numeração deve vir com uma certa sequência para que o sistema possa entender. Então, o que está acontecendo? O sistema entende que esse número, o último dígito pertence ao atleta e o restante pertence ao número da equipe. Se eu colocar um traço aqui, vai ficar mais fácil de entender. O que quer dizer aqui? Que para esses atletas, a equipe é 501 do atleta 1, 501 do atleta 2. E por aí vai. A equipe 502 do atleta 1 e a equipe 502 do atleta 2. Só que para o sistema não pode existir esse traço. Então, caso venha esse traço no registro, no cadastro, vocês devem retirar para que o sistema possa entender. Quando for gerar a premiação, o sistema vai conseguir fazer essa separação e vai trazer o resultado correto, baseado nessa ideia. Ok? Vamos então fazer o nosso cadastro das modalidades. Vou voltar aqui para o regulamento. Então, nós temos PRO, SPORT, LIGHT e TURISMO. Vamos começar com PRO. Eu ponho aqui um código para o sistema poder cadastrar. Esse código é importante porque na hora de você visualizar os dados do atleta, quando eles estiverem chegando, ele vai mostrar o código ao invés da descrição. Isso facilita na hora da visualização, economiza espaço. Então, sempre ponha um código coerente que você saiba de quem pertence àquela modalidade. A descrição vai sair no relatório. Então, aqui eu ponho a descrição, PRO, que essa vai sair no relatório. E aqui eu ponho o KM. Ela não é obrigatória. Mas se você colocar, e caso queira, no relatório, vai sair o ritmo do atleta, o PACE. Então, vamos colocar aqui, que essa prova é de 70 quilômetros. Aí nós temos a SPORT. A SPORT, vamos colocar aquela de 50. Nós temos a LIGHT. Vamos colocar 30. E nós temos a TURISMO. Vamos colocar 10. Pronto. Cadastrei a minha modalidade. Voltando aqui para o arquivo, eu quero explicar uma outra coisa. Vocês vão, provavelmente, receber essa coluna explicando a qual pertence a modalidade. Eu fiz aqui uma separação. Então, eu criei um campo modalidade, categoria, e separei a modalidade específico. Separei esse PRO. Ficou só PRO. E aqui, só Elite. Dizendo que ele é categoria Elite. Perceba que para a faixa etária, eu não pus nada aqui. Ou não criei nenhum campo. Por quê? O sistema vai fazer isso automaticamente para você. Então, baseado na data de nascimento e no sexo, ele vai identificar a idade do atleta. E vai encaixar esse atleta na faixa etária correspondente. Que é o que nós vamos fazer agora. Então, aqui. Eu vou sair do cadastro de modalidade. E o próximo passo é ir para faixas etárias. Clique em faixa etária. Se eu faço a configuração da minha faixa nesse exato momento e termino, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa faixa e vai aplicar para todas as modalidades. Quer dizer que elas serão iguais. Só que não é esse o caso. Por quê? Se eu for analisar aqui, as minhas faixas etárias são diferentes para cada modalidade. Então, eu preciso especificar cada uma delas. Como eu faço isso? Existe aqui essa opção chamada confirmar faixas etárias diferentes para mais de uma modalidade. Então, se eu clico nela, ele vai obrigar você a preencher a faixa etária para cada modalidade. Nós vamos iniciar aqui com o Sport, com o Pro. Então, para a Pro, vamos ver como é que está? Eu tenho Elite Masculina vai ser uma categoria. Categoria. Categoria para o sistema não participa de faixa etária. Automaticamente, quem está cadastrado em categoria, na hora de eu gerar um resultado por faixa etária, o sistema não vai incluir os atletas que estão flegados em categoria. Então, essa opção nós vamos marcar lá na frente. Nós vamos fazer o cadastro depois. Então, o que eu tenho? Sub-25, sub-30, 35, 40, 47 e Sênior. Vamos começar, então, o nosso cadastro. Sub-25. Aqui, ele pergunta, vou começar do zero e terminar com qual? Você vai terminar com 24. Que aí, nós temos a nossa descrição de masculino, sub-25. Eu vou copiar aqui. A descrição, vocês podem colocar a descrição que quiser. Eu estou colocando dessa forma para facilitar a visualização. Para confirmar, eu dou um Enter e ele pergunta ao próximo. Qual que é? É a sub-30, então vai de 25 a 29. Masculino, sub-30. Próxima, sub-35. Então, vai de 30 a 34. E a minha descrição vai ser sub-35. A próxima é sub-40. Então, vai do 35 ao 39. Põe o sub-40. A próxima é 47. Então, é do 40 ao 46. Então, é masculino, sub-47. A minha última, veja, é Sênior masculino. Aqui termina a minha faixa. Para o sistema entender que terminou a configuração da faixa etária masculina, eu tenho que pôr 99. Uma vez que eu ponho 99, ele encerra a configuração da faixa etária masculina para essa modalidade. Então, perceba. Eu vou dar um Enter e vou colocar a minha descrição. Vou pôr masculino. Sênior. Vou pôr até a descrição aqui, acima de 48 anos. Para provar para vocês que dá para fazer a descrição que você quiser. Dão Enter. E ele termina a minha faixa de masculino. Perceba que ele já foi para a feminina e pede para você definir. Para o Pro, eu não tenho premiação de faixa etária feminina. Mas o sistema obriga você a colocar, independente se tem ou não. Então, como não vai existir, eu vou deixar como 0 até 99 mesmo. Isso aqui é só para o sistema estar constando essa faixa. Bom, terminei a minha faixa etária de Pro. Agora eu preciso configurar Sport, Light e Turismo. Ele até indica aqui para você. Vamos então para o Sport. Então, ele volta para masculino e espera que você defina. Vamos ver como é que está o Sport? Sport eu tenho a dupla. A dupla vai ser uma categoria. Lembrando mais uma vez, categoria não participa de faixa etária. Nós vamos cadastrar daqui a pouco. Tenho o PNE, que vai ser uma categoria. E agora sim, minhas premiações por idade. Então, nós estamos fazendo um cadastro de faixa etária. Vamos começar com masculino. Começa com sub-20. Então, vai para sub-20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e over 49. Vamos iniciar. Então, vai ser de 0 a 19. Porque é uma sub-20. Masculino, sub-20. Depois, de 20 a 24, que vai ser um masculino. Sub-25. Depois, de 25 a 29, que vai ser masculino. Sub-30. Perceba que é bem fácil o cadastro. É bem intuitivo. Depois, de 30 a 34, que vai ser masculino. Sub-35. Depois, de 35 a 39, que vai ser masculino. Sub-40. Depois, de 40 a 44. Que vai ser masculino. Sub-45. Sub-45. A idade de 45 a 49, que vai ser masculino. Sub-50. Vamos ver. E, por último, over 49. Então, para encerrar o cadastro da minha faixa etária dessa modalidade, vou pôr 99. E aqui eu põe o masculino. Over 49. Feminino. Feminino tem faixa etária. Esse tem. Então, vai ser sub-35. Vai começar do zero, vai até o 34. E aqui eu põe o feminino. Sub-35. Depois, de 35 ao final. É over 34. Então, para finalizar, põe até 99. E aqui, feminino. Over 34. Terminou a minha esporte. Vamos para a light. Mais uma vez. Light. Para o feminino. Começa no sub-30. Então, vai ser de zero a 29. Masculino. Sub-30. Depois, sub-40. Então, vai do 30 a 39. Isso é de 10 em 10 anos. Sub-40. Depois de 40 a 49. Masculino. Sub-50. Se eu não me engano, já encerra com over 49. Então, para finalizar, até 99. Masculino. Over 49. Feminino tem? Feminino só tem iniciante feminina. Então, vai pegar toda a faixa. Então, vai ser de zero a 99. Finalizei light. Agora, só falta turismo. Turismo, vai ter premiação só para os primeiros que completarem a prova. Não vai ter faixa. Mas aqui é obrigatório. Então, eu ponho de zero a 99. Não entra. E para o feminino, a mesma coisa. Pronto. Já finalizou o meu cadastro de faixa etária. Então, eu tenho aqui a Pro, Sport, Light e Turismo. Todas com as faixas etárias correspondentes e com a descrição que eu coloquei aqui. Vou clicar em sair. O que falta? Bom, já fiz minha modalidade. Já fiz minha faixa etária. Agora, eu vou para categorias. Categorias são aqueles que não participam de faixa etária. Que são quem? Elite, dupla masculina e mista e PNE. Então, eu ponho o código. Elite. P de PNE. Quanto ao sexo, eu não preciso colocar elite masculina e elite feminina. Porque o sistema vai conseguir fazer essa identificação aqui no cadastro e vai relacionar. Então, vamos fazer dupla masculina. Lembrando daquele conceito que eu expliquei do número. Vou poder ter ODM de dupla mista. Pronto. Já fiz a minha configuração da prova. E agora eu vou fazer a importação do cadastro de atletas. Perceba que o sistema vai fazer todo o relacionamento baseado nesse arquivo. Então, ele vai pegar o PRO, amarrar com a categoria e vai entender que esse atleta é PRO Elite. E vai entender que ele não participa da faixa etária. Para o SUB 25, ele vai entender que é PRO. Ele vai entender que ele está na SUB 25, pegando a sua data de nascimento. E pegando o seu sexo e jogando na faixa que a gente acabou de configurar. Então, vamos lá para a importação. Cadastro de atletas. Eu vou localizar meu arquivo. Então, eu tenho o arquivo CSV ou Excel. Estou pegando o CSV. Excel pode? Pode. O problema do Excel é que dependendo da configuração do Office, o sistema pode não entender essa importação. Enquanto o CSV, dependendo da versão do Office, ele vai pegar de qualquer jeito. É por isso que eu sempre ponho o CSV. O CSV tem um separador. Costuma ser ponto e vírgula. Ponho aqui o separador para ele entender. Clico em importar. Aqui ele vai trazer toda a informação do meu cadastro, para a gente poder visualizar. E aqui embaixo ele já vai tentar amarrar o que está no cadastro com o que ele espera do sistema. Então, ele espera um número, achou. Então, já amarrou para você. Espera o nome, achou. Espera o sexo, já achou. Tudo que for coerente aqui, ele já amarra. E eu preciso definir agora quem vai ser a minha modalidade e a minha categoria. Para isso, eu clico aqui, relacionar mod, categ e subcateg. Ele vai entender por quê? Porque eu já amarrei aqui a minha modalidade e a minha categoria. Eu só preciso informar para ele quem é quem. Então, quando eu clico aqui, ele vai trazer no Excel, aquele arquivo que eu mostrei, todos os campos que estão relacionados. Então, ele vai dizer, a modalidade eu achei Pro. Achei Turismo, achei Esporte. Em categoria, que é esse campo aqui, quem que eu achei? Eu achei PNE, dupla masculino e dupla mista. Lembrando que os nomes não precisam estar iguais. Então, aqui está Elite do arquivo. Ele pergunta qual que é do sistema que nós acabamos de fazer o cadastro. Eu vou dizer que é Elite. Mas se alguém se estivesse no arquivo ELT, o sistema relacionaria sem problema. Então, você não precisa pôr um nome específico para ele poder entender do cadastro do sistema com o arquivo em Excel. Basta apenas relacionar. Vamos aqui para fazer o relacionamento. E perceba que ele é bem simples. É só você pegar o cadastro que está no arquivo que nós fizemos e relacionar com o cadastro que está aqui no Excel. Ou na nossa planilha. Já fiz todo o relacionamento. E agora eu vou confirmar. Confirmo. Clico em Importar. Perceba que ele já fez a importação. E nesse momento que ele estava fazendo a importação, ele já fez todo o relacionamento possível. Vamos clicar em Sair. E agora sim nós vamos para Cadastro de Atletas para poder visualizar como ficou. Eu venho aqui em Cadastro. Atletas. E perceba. Se eu clicar duas vezes, ele vai editar. Mas vamos pegar o primeiro atleta. Veja como ele já amarrou para você. Ele pegou a modalidade Pro e amarrou com a categoria Elite, que é o que está aqui no meu arquivo. Então perceba que ele já fez essa amarração. Ah, mas aqui ele calculou a faixa etária. Você não disse que categoria não participa de faixa etária? Sim. Categoria não participa de faixa etária. Ele faz esse cálculo só para manter o padrão de todos os cálculos de faixa etária. Que o sistema precisa realizar esse cálculo. Mas na hora de você gerar um resultado de faixa etária, esse atleta não vai sair no resultado porque ele pertence a uma categoria chamada Elite. Aqui nós temos também as categorias de deficientes, que ele deve ter amarrado. Vamos ver se a gente acha. Aqui, olha. PNE. Então ele entende, deixa eu clicar duas vezes, que ele é da modalidade Esporte da categoria PNE. Não vai participar de faixa etária também, apesar de estar mostrando aqui. E quanto às faixas, você vê que ele já encaixa automaticamente sem a necessidade de eu estar relacionando especificamente quem é. Então ele entendeu que, por exemplo, o Carlos, número 11, ele é masculino sênior, acima de 48 anos e pertence à modalidade Pro. Por que ele entendeu? Porque ele pegou a data de nascimento dele, calculou sua idade, viu que ele tinha 54 anos e era masculino, foi lá na faixa etária, verificou que ele era da PRO e amarrou a sua faixa correspondente que nós cadastramos, que seria masculino sênior. Então é dessa forma que ele faz a amarração, faz tudo automático para você. Aí vocês vão me perguntar, tá, eu queria fazer dessa forma aqui, ó. Então perceba que se vocês fizerem dessa forma, é possível? É. Ah, eu quero cadastrar PRO Elite, PRO Sênior, PRO Sub-25 lá no sistema e amarrar por aqui. Então vocês podem fazer também, não tem problema nenhum. Só que vai ficar muito cadastro para ser feito e na hora de gerar resultado vocês vão ter que selecionar um por um aqui para estar gerando. Eu vou estar mostrando isso mais para frente. Então dessa forma, ela é muito mais prática porque o sistema já faz o cálculo para você, já coloca o atleta na sua devida faixa e é mais tranquilo de gerar os resultados. Uma coisa importante é que toda vez que ele for gerar, calcular a idade do atleta para jogar na faixa etária, ele vai utilizar a data de cálculo para 31 de 12 de 2020. Isso quer dizer que o sistema considera como se a prova estivesse sendo realizada nessa data, que é um padrão que costuma ser usado nos regulamentos. Se a idade do atleta for considerada no dia da prova, vocês têm que mudar aqui. Então perceba, esse atleta tem 23 anos, a nossa prova é no dia 11 de 10, então ele vai completar ainda 23 anos. Para o sistema ele já tem. Se eu disser para o sistema que eu tenho que considerar a base de cálculo do dia da prova, então no dia 11 de 10 de 2020, ele vai considerar que ele tem 22 anos porque ainda não completou. Basta eu mudar e confirmar. Ele vai mudar, percebe aqui. Vou confirmar, está fazendo o cálculo, atualizou e mudou. Então ele passa a ter 22 anos e joga esse atleta para a faixa correspondente à sua idade. Então pessoal, essa é a forma de fazer o cadastro de mountain bike, vamos dizer, prática. Se eu for aqui em relatório, só adiantando, perceba como é fácil. Eu tenho aqui as minhas modalidades que eu criei, que é Pro, Sport, Light. Dentro de Pro eu quero premiar Elite. Então eu seleciono e faço a premiação da Elite. Dentro de Pro eu quero selecionar a faixa etária. Quando eu clico aqui, ele automaticamente, confirma, ele automaticamente vai trazer todas as premiações das faixas que nós configuramos de Pro. Então fica mais simples e mais rápido. No próximo vídeo, nós vamos falar a respeito da cronometragem. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.